Natal Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Um anjo do céu veio ao mundo Dizendo a Virgem Maria Que o Filho de Deus Salvador Por ela ele nasceria Um anjo do céu veio ao mundo Dizendo a Virgem Maria Que o Filho de Deus Salvador Por ela ele nasceria Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Natal é dementia Nasceu nosso Salvador Escrito pelos profetas E o dia ele voltaria Essa é a nossa esperança Com honra e muita alegria Escrito pelos profetas Que um dia ele voltaria Essa é a nossa esperança Com honra e muita alegria Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal éentos Noto o amor Natal é meu amigo Natal é ativ Town Natal é uma esperança Natal é se resolve Numa noite uma estrela desceu Foi pros homens um grande sinal Era o Filho de Deus que nascia Por Maria o amor divina Era o Filho de Deus que nascia Por Maria o amor divina É Natal, é Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal, é Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal do Merino Jesus Em Belém tudo ali começava Nova vida para a humanidade Era Deus entre nós feito homem O caminho da eternidade Era Deus entre nós feito homem O caminho da eternidade É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal do Merino Jesus É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal do Merino Jesus Novamente virá sobre a terra Feito homem com a espada na mão Vem Jesus separar os seus filhos Só os pulmo de coração Vem Jesus separar os seus filhos Só os pulmo de coração É Natal, é Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal, é Natal, é Natal É noite de paz e luz É festa da cristandade É Natal, domerinho, Jesus Brilhou no céu uma grande estrela Com lindos raios cheia de luz Anunciando toda a humanidade Que por Maria nasceu Jesus Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Veio ao mundo para nos salvar A profecia ele cumpriu Tudo ensinou somente a verdade Tudo ensinou somente a verdade E paz e amor e prosperidade Dono da festa sempre foi Jesus Por toda a vida ele será Filho de Deus, nosso salvador Que tão depressa logo virá Natal é festa da cristandade Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Dando aos seus filhos da obediência Vida eterna por acreditar Este é o presente para cada um Neste Natal para quem sabe amar Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Natal é festa da cristandade E paz e amor e prosperidade Natal é festa da cristandade Natal é festa da cristandade Dê muito amor Noite de paz Nasceu nosso Salvador Menino Deus nasceu Nasceu para nos salvar Nesta noite de Natal Vamos a Ele adorar Menino Deus nasceu Nasceu para nos salvar Nesta noite de Natal Vamos a Ele adorar Noite de luz Dê muito amor Noite de paz Nasceu nosso Salvador A Santa Mãe de Deus Mostrou que era capaz Por um só filho no mundo Para nos trazer a paz A Santa Mãe de Deus Mostrou que era capaz Por um só filho no mundo Para nos trazer a paz Noite de luz Noite de luz Dê muito amor Nasceu nosso Salvador Nasceu nosso Salvador Vinte e cinco de dezembro No Natal sempre me lembro Pelo que aconteceu Pelo que aconteceu Nosso rei Nosso rei glorificar Nesta noite de Natal Boas festas desejar Vinte e cinco de dezembro Todo ano Todo ano eu me lembro Todo ano eu me lembro De uma linda mulher Foi por ter dado a luz Foi por ter dado a luz Ao menino Deus Jesus Maria de Nazaré Agora vamos Nosso rei glorificar Nesta noite de Natal Boas festas desejar Agora vamos Nosso rei glorificar Nesta noite de Natal Boas festas desejar Vinte e cinco de dezembro Das crianças eu me lembro Das crianças eu me lembro E aos pais de boa fé Como fez nosso irmão Que nos trouxe a salvação Jesus Maria de Nazaré Jesus Maria de Nazaré Jesus Maria de Nazaré Teve um menino que nasceu lá em Belém Por uma virgem Por uma virgem Que o mundo conheceu Ela se chama Ela se chama Maria de Nazaré Mulher Mulher bendita Que também Também ressuscitava Sua receita Era a paz Era paz e muito amor O seu filhinho O seu filhinho Que todo ano Que todo ano no Natal Se comemora O seu filhinho O seu filhinho O seu filhinho O seu filhinho É a minha vida Era Deus Era a paz Era a paz e muito amor Música A sua volta Que está sendo anunciada Por toda Terra Através dos seus profetas Mais uma vez Ele mostra o seu poder Que se aproxima a maior de toda festa E tanto ano no Natal se comemora O nascimento de um menino vencedor Curava a todos e também ressuscitava Sua receita era paz e muito amor O seu convite está sendo publicado Da grande festa que será uma surpresa Uns vão sorrir de alegria nesta hora E o restante chorarão só de tristeza E tanto ano no Natal se comemora O nascimento de um menino vencedor Curava a todos e também ressuscitava Sua receita era paz e muito amor E o restante chorarão só de tristeza A luz veio ao mundo numa só missão Trazendo aos homens a salvação E os homens ingratos mataram na cruz Nosso Salvador, o Mestre Jesus A luz veio ao mundo numa só missão Trazendo aos homens a salvação Trazendo aos homens a salvação E os homens ingratos mataram na cruz Nosso Salvador, o Mestre Jesus E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer A luz veio ao mundo mostrando a verdade Pros homens de fé para a liberdade Curando aos homens a salvação Da morte pra vida com Ele levando A luz veio ao mundo mostrando a verdade Pros homens de fé para a liberdade Curando aos enfermos e ressuscitando Da morte pra vida com Ele levando Curando aos homens a salvação E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por seu Filho mostrou seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por seu Filho mostrou seu poder E Deus por seu Filho mostrou seu poder É festa de Rei É festa de Rei Um Rei universal Que se deu em Belém Na noite de Natal E foi por Maria Que tudo aconteceu No seu ventre sagrado O Salvador nasceu Gerado e não criado Gerado e não criado Maria deu a luz Ao príncipe da paz Filho de Deus Jesus Gerado e não criado Maria deu a luz Ao príncipe da paz Filho de Deus Jesus Quando ele nasceu Ouviu-se uma voz Que descia do céu Estava entre nós Um menino perfeito Sem mancha Sem mancha Do pecado Para salvar a humanidade Que por Deus foi enviado Gerado e não criado Maria deu a luz Ao príncipe da paz Filho de Deus Jesus Gerado e não criado Maria deu a luz Ao príncipe da paz Filho de Deus Jesus 25 de dezembro, há dois mil anos atrás Começava a nova vida, para quem não tinha paz Novamente o povo espera, breve Jesus voltar Enquanto ele não chega, Natal vamos festejar Gerado e não criado, Maria deu a luz Ao príncipe da paz, Filho de Deus Jesus Gerado e não criado, Maria deu a luz Ao príncipe da paz, Filho de Deus Jesus Quem ouve a voz de Deus, escuta a voz da razão Pra sempre deixar entrar, dentro do seu coração Esperando com alegria, a hora que vem chegando A volta do Deus menino, quem vive Ele adorando Gerado e não criado, Maria deu a luz Ao príncipe da paz, Filho de Deus Jesus Gerado e não criado, Maria deu a luz Ao príncipe da paz, Filho de Deus Jesus Eu coloco a luz E não criado, não criado, não criado, não criado no coração Não deixe para amanhã Faça o que tem de fazer Amigo, mude de vida Para depois não sofrer Tudo que já está escrito Logo vai acontecer Um novo dia virá Só para quem merecer Um novo dia virá Só para quem merecer Ele virá Ele virá Trazendo muita luz Trazendo muita luz Paz e amor O nosso mestre Jesus Ele virá Ele virá Trazendo muita luz Trazendo muita luz Paz e amor O nosso mestre Jesus Não deixe para amanhã Venha de onde vier Venha de onde vier Último vestibular Só passará quem tem fé Vamos fazer meus amigos Seja o que Deus quiser Ele virá Ele virá Ele virá Trazendo muita luz Trazendo muita luz Paz e amor Paz e amor O nosso mestre Jesus Ele virá Ele virá Ele virá Trazendo muita luz Trazendo muita luz Paz e amor O nosso mestre Jesus Paz e amor Paz e amor Paz e amor Veia Vem ao mundo Veio ao mundo Um rei pra nos salvar Por uma virgem Em seus seios Se encarnar Trazendo paz Muito amor E muita luz Ele se chama Deus Menino Jesus Natal, Natal, vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Natal, Natal, vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Ele nos pede amar o nosso irmão Mesmo ofendido temos que dar o perdão Somente assim poderemos ser felizes Neste Natal, como a Bíblia nos diz Natal, Natal, vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Natal, Natal, vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Mestre Jesus, Maria e São José Ensine a nós ter amor e muita fé É a esperança para toda a humanidade Neste Natal, a festa da cristandade Natal, Natal, vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Natal, 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 vamos festejar Há um Deus conosco que devemos adorar Mestre Jesus, Maria e São José Um raio de luz desceu sobre a terra Anunciando que Jesus, Maria e São José Anunciando que Jesus nasceu Foi por uma Virgem de Nazaré Maria de Deus que concebeu Foi por uma Virgem de Nazaré Maria de Deus que concebeu Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar A pequena grudal A pequena gruta, lar dos animais Foi escolhida por Deus criador Para provar que mesmo sendo rei Era o mais humilde o nosso Salvador Para provar que mesmo sendo rei Era o mais humilde o nosso Salvador Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar Que a pobre grudinha do seu nascimento Seja agora o meu coração Pra dele abrigar Pra dele abrigar O Filho de Deus Nossa Mãe Maria e José Nosso irmão Pra dele abrigar O Filho de Deus Nossa Mãe Maria e José Nosso irmão Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar Agora está pronto pra ele voltar Agora está pronto pra ele voltar Nosso Salvador, seu povo salvar A Mãe Maria e José Na Mãe Belém Aconteceu Em uma gruta Jesus nasceu Noite de festa Noite feliz Noite de paz Que a Bíblia diz A estrela guia anunciou Com o seu brilho E Deus mandou para a terra O seu Filho Foi com Maria Foi com Maria O que aconteceu Só que até hoje Este povo não entendeu Foi com Maria O que aconteceu Só que até hoje Este povo não entendeu Lá em Belém Aconteceu Em uma gruta Jesus nasceu Noite de festa Noite feliz Noite de paz Que a Bíblia diz A estrela que anunciou Com o seu brilho Que Deus mandou Para a terra O seu filho Foi por Maria Aconteceu Só que até hoje Esse povo não entendeu Foi por Maria Que aconteceu Só que até hoje Esse povo não entendeu Lá em Belém O seu filho O seu filho Mãe Mãe